Mas antes disso, vamos falar do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Pela primeira vez classificada para os play-offs da competição, a Liga Sorocabana fez a última partida da fase de classificação contra o forte time de Franca. O jogo foi lá em Franca, na capital do calçado masculino. E olha, os donos da casa não tomaram conhecimento da equipe sorocabana e atropelaram. Confira como foi a partida. Uma vitória incontestável. O Franca liderou o placar desde os primeiros minutos, Aproveitando todos os rebotes, a equipe de Lula fechou os primeiros 10 minutos com 27 pontos contra apenas 9 da Liga Sorocabana. O ritmo francano é forte. Tartman bloqueia todos os ataques. Figueroa protagoniza um lindo lance. Rouba a bola das mãos do adversário. Passa para Zezão, que crava. Na etapa final, a equipe de Rinaldo Rodrigues tenta uma reação, mas Franca logo retoma o ritmo de defesa forte e contra-ataques rápidos. Vitória 89 a 63 e Franca passa para os playoffs em terceiro lugar no grupo e agora vai enfrentar o São José. Bom, a fase de classificação serviu para a gente constituir a equipe, ou seja, era um time novo, jogadores novos, novos não só na idade, mas novos de jogar entre si. Então a gente usou a fase de classificação para formar um time. Hoje eu acho que a gente tem um time formado. Agora, claro que ainda tem um longo caminho pela frente e a gente precisa agora no playoff sacramentar o trabalho buscando a classificação. Os adversários vão ser de peso? De peso. São José dos Campos, vice-campeão no último NBB, campeão paulista do ano anterior, um adversário fortíssimo. Agora a cabeça nos playoffs. A gente sabe que a gente fez um bom trabalho nesse jogo, mas agora esquecer e trabalhar muito mais para pegar São José, acho que é São José para nos playoffs.